Caríssimo Michelangelo, ontem falei com meu braço esquerdo, Rafaelo, sobre a nossa difícil condição de canhotos. Está cada vez mais intolerável viver no mundo onde tudo é pensado apenas para a mão direita. 10% dos mortais desse nosso vecchio planeta estão nessa situação. Até mesmo gênios como nós enfrentam enormes dificuldades para cumprir tarefas ridículas, como abrir uma lata de sardinhas ou usar uma simples tesoura. Isso não pode continuar. Precisamos urgentemente nos reunir para conquistarmos nossos direitos. Com nossos esquerdos, é bene, vou parando por aqui porque tenho que fazer um trabalhinho encomendado por um museu que ainda vão construir em Paris. Se você é canhoto, escreva para Abrakan. Nós queremos conhecer você. Abrakan.